Música Peneca peneca, desede músense,olph nungu hubungan hal terlihat Terlalu ombang bimbu koac seksop itu Kokop aten apa sus самanya Música Ocak kugam fengmano paken sided Sekali lili, auke sejala Bistes que me jangga, não há nada que me importe Eu sonho, eu venho, eu venho, por um grandeza Porque eu sou o que eu me importe Então, eu venho! Eu sou o amor, eu sou o amor Eu sou o amor, eu sou o amor Eu sou o amor No bocão jatô-nya Mali-cela-cela-cela Mali-cela-cela Itu gantung tampa Siapa yang mau bergurung Datang pada-ku Sebut emanku ciga kali Alright Mica di kita Se inscreva no canal. 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 E aí